Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida no meu Tom e Seus Amigos Vocês sabem a lá madrigueira? Isso mesmo pessoal, é um ursinho bem do esquisito aqui e bem malvado Ele vai invadir aqui o meu Tom e Seus Amigos Então já sabe, não é pessoal? Deixa muito like aqui embaixo nesse vídeo Não se esqueça de se inscrever, nem de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos bem legais todos os dias, não é? E vamos pra nossa aventura que vai tá bem divertida aqui no meu Tom E beleza pessoal, estamos de volta aqui no meu Tom e Seus Amigos E vamos começar aqui a levar todos eles pra tomar aqui basicamente o banho deles, não é? Porque tá todos precisando muito mesmo de verdade Então tá, vamos começar aqui a resgatar aqui as recompensas de alguns dos nossos queridos amigos, não é? Então levamos aqui o Ginger e o Tom Pra basicamente tomar o banho deles aqui na parte da jacuzzi que eles tem lá perto do lado de fora, não é? Hum, ok A gente pode começar a ficar bem mais tranquilo Porque até agora o lá madrigueira que é aquele urso esquisito não apareceu ainda, não é? Então tá, o Ben de última hora quis tomar banho lá fora também, igual todos os amigos dele, não é? O bom é que o Ginger tá quase completando essa tarefa Hum, mas eu acho pessoal que o lá madrigueira ainda não apareceu Será que tem alguma coisa estranha? Na verdade, pessoal, não tinha nada estranho Porque o lá madrigueira acabou de aparecer daquele lado ali, pessoal Caramba, caramba, caramba Isso aí é uma coisa bem esquisita que eu não tava esperando que fosse acontecer, não é? Meu Deus do céu, pessoal Por quê? Por que que o lá madrigueira tá aparecendo aqui mais uma vez? Na verdade, é a primeira vez que ele aparece aqui no meu Tom e seus amigos, não é? Então a gente não sabe ainda muito bem o que é que vai acontecer com as coisas que estão aqui, não é? Se alguém vai se machucar, se ele só vai ficar observando se vai sumir algumas coisas ou não Mas agora, meus queridos, vamos levar aqui todas as pessoas que estão querendo tirar uma bela de uma soneca, não é? Que são basicamente todos os nossos queridos amigos Todos estão querendo muito dormir Ai, pessoal, esses nossos amigos que são tão preguiçosos que eu não sei nem o que falar Olha aqui, pessoal, eles estão apagados de sono Tipo, completamente apagados E o dia acabou de começar Meu Deus do céu Que coisa mais esquisita Pode falar, não é? Então tá, vamos ver aqui o que é que vai acontecer enquanto eles dormem Porque não é possível que o lá madrigueira vá aparecer de novo, não é? Na verdade, eu não sei Porque o lá madrigueira sempre fica sentado Mas eu acho que não vai acontecer nada não E por isso que eu vou esperar que eles acordem o mais rápido possível E prontinho, pessoal Todo mundo já acordou Menos esses dois, não é? O Hank e o Ben Mas não tem problema Vamos levar aqui todos os nossos queridos amigos Que estão morrendo de vontade de usar o banheiro, não é? Que são esses quatro aqui no momento Então, pessoal, vamos esperar aqui que eles terminem de usar Pra gente conseguir colocar aqui a Rebeca e a Ângela também pra usar o banheiro Porque se continuar desse jeito Elas duas vão ficar morrendo de vontade aqui de usar E vão ficar apertadas pra sempre, não é? Então não vai ser muito legal Mas falando em lá madrigueira, pessoal Olha isso aqui Ele apareceu de novo Só que dessa vez ele tá na janela do banheiro, pessoal Caramba Isso aí, com toda certeza É uma das coisas mais assustadoras Que eu já vi aqui no meu tom Porque eu nunca imaginei Que um urso desse jeito Que parece muito um parente do Ben Tá invadindo o lugar do meu tom e seus amigos Não é, pessoal? Então a gente não sabe muito bem ainda O que é que vai acontecer Se vai ser divertido ou não Mas eu espero que não aconteça nada de errado Não é? Certo Agora vamos levar aqui a Ângela e a Rebeca Aqui pra fazer o xixizinho delas Vamos levar o tomzinho aqui pra colher um pouco de amoras E o Ginger vai começar a fazer a comida do dia Não é? Porque o Ginger tá afim de cozinhar aqui Hum... Ou será que eu mudo? Na verdade, Ginger Como a casa tá precisando ser limpa Você vai limpar aqui Simplesmente a sujeira do chão Que tá aqui nesse canto, não é? Então começa a limpar aí, Ginger Tranquilamente Que eu sei que você vai conseguir fazer bem rápido, não é? Mas falando em sujeira, pessoal Olha só quem foi que apareceu Apareceu O Lá Madrigueira apareceu mais uma vez, pessoal Só que dessa vez ele tá do lado da janela E pessoal, se ele quiser entrar, ele consegue entrar, hein? Eu acho que ele ainda não entrou Porque eu acho que o Lá Madrigueira nem conseguia andar, ele consegue Porque ele fica sempre naquela sua cadeira E fica tipo, ah... Ele fica reclamando das coisas, não é? Então tá Olha aqui Ele tá bem na nossa frente A gente tá observando ele Há bastante tempo Mas pelo menos até agora Ele não faz completamente nada Não é, pessoal? Então agora a nossa querida Angela Tá afim de fazer mais uma limpeza Certo, certo, certo E a Rebeca Tá afim de começar a brincar ali De castelos de areia Então começa a brincar aí, Rebeca Que você precisa Basicamente fazer aqui uma bela de uma escultura de areia, não é? Ai, pessoal O Lá Madrigueira já apareceu em torno de três a quatro vezes, não é? E nada desses dois preguiçosos acordarem Meu Deus do céu O Ginger tá quase terminando aqui de fazer a limpeza E também A Angela tá onde? Ela tá limpando aqui o lado de fora Ó, e ela tá até que bem rápida O Tomzinho tá terminando de mexer com as amoras dele Então tá tudo legal Pelo jeito Tá indo super bem tudo, não é? E eu acho Que isso aí é um ótimo sinal Que não vai acontecer Nada demais por aqui Pelo menos eu espero que não aconteça nada demais, não é? E agora aqui o Ginger vai até terminar de fazer aqui as coisas Terminou Ganhamos coisas do passe, né? Ele quase atingiu aqui o nível 10 E agora a gente vai começar aqui a dar uma bela de uma olhada aqui nas coisas Pra ver se a gente não encontra em lugar nenhum o Lá Madrigueira Pela última vez no vídeo, não é? Mas, pessoal Vocês estão vendo aqui o que eu estou vendo com os meus olhos? O Lá Madrigueira está atrás da cerca Bem pertinho do Tom e bem pertinho da Ângela Isso aí é uma coisa que eu não tava imaginando que fosse acontecer Mas tá acontecendo, pessoal Caramba, isso não pode ficar assim de jeito nenhum, pessoal Isso não pode, isso não pode mesmo, pessoal Não pode Mas isso significa que a gente vai ter que sair correndo daqui o mais rápido possível Porque se o Lá Madrigueira já tá aparecendo aqui desse jeito Significa que já já ele vai aparecer de novo, hein? Então é isso, pessoal Eu vou sair daqui correndo o mais rápido possível Pessoal, esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever e de se ativar o sininho E pessoal, abração do seu amigão Leon, o Leão Tchau 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 Tchau